Oi minha gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é na loja Armarinhos Fernando com itens para mesa posta. Nessa loja você consegue montar mesinhas lindas com itens super baratinhos. Não esqueça de deixar o seu like, seu like é muito importante pra mim. E se você ainda não é inscrito, fique à vontade pra se inscrever. Ativa também o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos. Por aqui tem vídeos de achadinhos toda semana. Então bora lá minha gente. E eu já começo com pratos super baratinhos por apenas R$ 3,30 no varejo. E tem mais essas outras opções de pratos. E tem mais essas opções de pratos. E tem mais essas opções de pratos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tem também essas opções de bols, que são ótimos para servir a mesa. E esse pratinho que eu acho uma graça. Essas são as opções de copos. E esse pratinho que eu acho. 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 E tem essas opções de taças e pense no item que faz toda a diferença numa mesinha aposta. E esse pratinho que eu acho. E esse pratinho que eu acho. Não tem muitas opções de jarras. Eu só vi dois modelos. Esse é um deles. E esse outro. Também tem esse decanter para vinho. E essa opção. e tem um conjunto de conjunto de conjunto de conjunto de jarra com copos. E olha só que legal esse conjunto de canecas para caputino. também tem esse conjunto. e tem um conjunto de xícaras para chá super baratinho. e essas opções. E essas opções. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E essa outra opções. E essa outra opção, que é um conjunto somente com as xícaras. Da Lior ainda tem esse conjunto de copos com parede dupla São copos para café E tem as xícaras de chá também E tem mais esses outros itens da Lior para deixar a sua mesinha linda E tem mais esses outros itens da Lior E tem mais esses outros itens da Lior Tem itens da Linha Wolf também, dá só uma olhada E tem mais esses outros itens da Lior 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 Bom Gourmet, mas somente na cor azul. Na verdade, eu encontrei essa opção na cor rosa. E encontrei também esse modelo de meleira. E agora, bora de garrafa térmica. Tem esse modelo que eu sempre mostro por aqui, porque eu acho uma gracinha. Inclusive, eu tenho uma dessa na cor branca. Mas, tem essas outras opções pra você escolher. Tem ela num tamanho maior também, mas somente nessas opções de cores. Também tem esse modelo de bule térmico, que é uma gracinha. E você encontra nessa versão menor e na versão maior. E tem essa opção, que eu achei linda. Inclusive, está na promoção por um precinho bem legal. E essas são as opções de cores. E agora, bora para os talheres? Separei aí algumas opções pra vocês. E agora, bora para os talheres. E agora, bora para os talheres. E para finalizar, tem essas tábuas, que são ótimas opções para tábuas de frios. E tem assim em bambu também, que eu acho que fica super legal para servir a mesa. Então, é isso, minha gente. Eu espero muito que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.